Nós, enquanto angolanos, olhando para esta situação, vimos que os senegaleses saíram em massa a manifestar. Existe uma solidariedade, uma coesão, até muitos camaradas do partido do Maquisal também aderiram a esta protesta. E se desligaram do Maquisal. É um protesto muito, mas muito, muito, muito exemplar. É obediência civil, mas estamos a ver pneus a serem queimados. O que é que Angola pode tirar de exemplo nesse episódio senegalês? Podemos tirar de lá alguma lição ou é para esquecer? Nós tivemos, no Senegal, muitos estão a abandonar o presidente Maquisal. Ele está isolado. Abandonou-lhe uma antiga primeira ministra, abandonou-lhe uma ex-primeira dama da república e quase todos os dias estão a desertar membros do seu partido. Tem havido isso. Então, isso é uma lição que fica para Angola. Amanhã, as pessoas, para não terem medo, e se não se sentirem bem com o seu partido, o seu MPLA, o AUNITA, o Bloco Democrático, podem também sair. Podem sair, pedir licença. E depois, quando acharem que o partido se renovou ou mudou, podem depois também pedir o seu reingresso. Exatamente. Ok. Mas agora, este mau exemplo de Maquisal está a ser lida assim. Os três países, os três países daquela troika, não é? Daquele trio, Mali, Burkina Faso e Nija, que se destacaram da CDAO, começam agora também a questionar a CDAO o porquê que não ousaram levantar a voz contra o Maquisal, o porquê que não chamaram o Maquisal à razão, o porquê que não levantaram sanções contra a Senegal. E, neste momento, a CDAO, penso que está em cheque mate. Sim, porque pela primeira vez estamos a ver aqui grupos em blocos a pedirem a sua desvinculação da CDAO. O que é que sucede? Estamos a ver aqui um bloco militar, que é o grupo que faz parte da zona do Sahel, três países, Burkina Faso, Mali e o Nija, a pedirem a sua retirada da CDAO. O que é que acontece? Na CDAO, parece-me que é mais fácil entrar do que sair, porque entrar faz-se o pedido, a pessoa, dois terços depois dos membros vão aprovar e a pessoa entra. Agora, ao sair, quem quer sair da CDAO, segundo o artigo 48 desta organização, deve formular o seu pedido e aguardar seis meses. Só depois de seis meses é que a pessoa é declarada que pode ou não sair. Porque, enquanto isso, suponhamos estes três países que renunciaram à CDAO, mesmo que eles digam que estão a sair, mas eles vão continuar ainda a ser considerados membros. A decisão final só vai ter daqui a três a seis meses. É isso que acontece. Depois, para sair, há um procedimento para regularizar a saída. Tem que analisar se a pessoa tem dívidas, se tem as cotas pagas. Se não tiver as cotas pagas, a entidade do país, nesse caso, terá de pagar.